Queridos filhos e amado povo de Deus, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo Todas as terças-feiras, na verdade o santuário é aberto para que seja sempre lembrado, é casa de Deus E esse é o espírito maior Alegre vamos a casa do Pai Na alegria cantar seu louvor Em sua casa somos felizes Participamos da ceia do amor Sempre que você vier, venha nesse espírito Alegres vamos a casa do Pai Na alegria cantar seu louvor Em sua casa somos felizes Participamos da ceia do amor Em sua casa somos felizes Participamos da ceia do amor Saber que nós temos uma casa Alguém esses dias definia Como é bom, falando de amor Como é bom você Saber que viaja ou sai Mas tem um lugar para chegar Como é bom você sair Mas como é bom chegar em casa Ainda mais se dentro da casa Tiver alguém que te espera com amor Aí é melhor ainda Aí é melhor ainda Não é? Pois então Assim A gente deveria lembrar da casa de Deus Alegre vou para a casa do meu Pai E se em casa Às vezes A gente volta para casa Com saudade Ainda mais quando tem gente Que nos ama dentro Imagina a alegria de saber Vou para a casa do meu Pai Mas não é qualquer Pai É um Deus que me ama Um Deus que me acompanha de longe E fica aqui na igreja do Guadalupe Na espreita Ver se desce alguém no terminal do Guadalupe Ah, eu achei que ele ia parar aqui Pegou outro ônibus Foi para outro lugar Deus aqui olhando Será que está descendo lá No shopping Itália? Será? Deus olhando nos estacionamentos Ah, fulano veio Eu imagino o coração de Deus assim Quando a gente vem Fica feliz Coração de Deus feliz Quando vê subindo a rampa Esse povo de Deus Seja Todo dia da semana Você vê que aqui é um movimento danado Danado no bom sentido Quando alguém quer interpretar errado Também o problema é dele Não é meu É quem interpreta errado Mas quer dizer É grande Quinta-feira É um povo entrando Um povo saindo da missa Deus deve ficar com o coração E meus filhos lembraram de mim Coisa boa Igual a velha mãe O velho pai Que quando os filhos Em vez em quando resolve Devia visitar mais Em vez em quando vai nos domingos Olha lá Pai fica Não fica feliz Fica feliz Porque tem Depois filha Tem com quem Proziar Tem com quem Conversar Eu queria passar Essa primeira imagem Para você Queria passar Essa coisa positiva Para você Vir à igreja É motivo de alegria Eu estou indo Na casa do meu pai Que alegria Eu estou indo Ver alguém Que me espera Com amor Gravaram isso no coração Gravou? Então nada de sair Bicu de casa Vou ter que ir para a igreja Não Vou alegre Tanto que se a gente Olha nos salmos Os salmos De peregrinação São salmos Muito bonitos Salmos de peregrinação Tem até alguns salmos Musicados Me lembra Do meu tempo De seminário Mas exatamente Vou com alegria Quando você Chega aqui Nós nos deparamos Com essa Belezura Esse ícone De Jesus Das Santas Chagas Essa devoção Maravilhosa Que tem dado Tantas graças E aquilo que eu dizia No momento De intercessão É a mais pura Verdade O que nosso Senhor mais E o coração De Jesus Está vivo Ou está morto Opa Pelo amor de Deus O coração De Jesus Vive batendo Acelerado Tem hora Que eu vou fazer O Redivido Evangelismo Amanhã é dia Amanhã é Três e meia Depois da noite Tem o Infeliz do Jean Que ele fala Ele olha para mim E fala Dezesseis por oito Para ver como é Que eu estou de tensão Eu diria Não sei Quanto que é o cesto É dezesseis por oito Só sei que o coração De nove por oito Doze por oito Ah De dezesseis É alto É verdade Agora caiu a ficha Eu vivo nos quinze Fui no médico Mandou até usar Aquele negócio Vivo nos quinze Eu acho que o coração De Jesus vive nos dezesseis Porque o coração Porque o coração de Jesus Bombeia Vivo Para quê? Para irrigar O sangue Para todos os seus filhos Isso é maravilhoso Porque você sabe Porque você sabe que o coração Ele tem um prazo De validade Chega um momento Que o coraçãozinho Já não aguenta muito Não Então O coração de Jesus É de trinta e três anos É novo Então o coração de Jesus Tem força Ele bombeia Para que não falte Sangue Para nenhum Dos seus membros Para nenhum Dos seus filhos Então primeira coisa Você está na casa Do pai Você está Num coração Vivo De um homem Forte Ressuscitado Jesus E você tem As cinco chagas De onde você vai E recebe Essa aspersão Do sangue De Jesus É uma aspersão Só que aqui Não é um padre Que asperge Padre faz Asperção De água denta O próprio Jesus Faz a aspersão Do seu sangue Sobre todos nós Coisa linda E profunda Isso Nos faz pensar Na liturgia De hoje O texto Termina dizendo Algo fundamental Jesus ontem Quem veio a missa Eu pregava Eu pregava Fez a multiplicação Dos pães E eu dizia Não esqueça O maná Até tinha uma mulher Ali que ela fazia Um Porque ela ficou Imaginando sabor Semente moída Feito broa Com gosto de pão E leite de oliva Óleo de oliva Comer um dia Tá bom Mas todo dia E o povo Queria mais E depois Mateus disse Jesus moído É a Eucaristia Na multiplicação Hoje Jesus dá mais um passo Em Mateus E ele Como sempre Um homem De oração Vai rezar E os apóstolos Vão pro outro lado E tem uma grande lição A aprender Esse texto É clássico Inclusive Não tem como Hoje Lá na hora Que Equipe achar Cantarmos a música Que não farei agora Que é um hino A tempestade Vai passar Mas o que eu quero Frisar hoje Não é a tempestade O que eu quero Frisar É Pedro Depois do susto Primeiro O susto Das águas contrárias Dos ventos Fortes Não sei vocês Mas quando a gente Era pequeno Eu por exemplo Na minha casa Sempre teve Ramo Bento Vocês também tem Não tem? O que você faz Com o ramo? A maioria Não faz nada Mas Quando tem Um carvãozinho E na minha casa Quando começava Tempestade Primeiro Meu pai Tinha que ter em casa Se meu pai Tivesse Podia cair o mundo Que eu não tinha medo Meu pai Antônio Manzotti Chegou Ficava tranquilo Segundo Era rezar Para Santa Bárbara Que inclusive Ah Santa Bárbara Não é católica Quem falou? Claro que é católica E a padroeira E a padroeira Dos marujos E dos Das tempestades Contra as tempestades A gente invocava E queimava o ramo O susto Gente Os apóstolos Eles estavam Fazendo uma travessia A vida Dá sustos A vida A vida nos Amedronta A gente Fica com medo E o susto Às vezes Vem de vários Aspectos Às vezes O vento O redemoinho Começa Dentro de casa Então Depois Dos apóstolos Levarem o susto De ver Aquelas ondas Enormes De quase Dois metros Num lago Padre Sim Por causa Da fenda africana Eles tiveram Outro susto Um fantasma Você imagina Por muito menos Temegui Que foge Não teve O velório Esses dias Que até o pato Correu Porque o Difunto Foi É É só olhar No vídeo Faz tempo Não Esqueceu Que os Falecidos Têm Gases Internos Já passei Por isso Mas não corri Não O susto Que a gente Leva na vida Às vezes A gente Leva cada Susto Depois O susto De Viu Um fantasma Pedro Tem a coragem Essa Essa coragem De Pedro É que eu queria Frisar Na casa Do pai Nas Santas Chagas Se és tu Senhor Faz-me ir Até você Se és tu Senhor Partilhe Comigo Esta Certeza Se és tu Senhor Partilhe Comigo A tua fé Olha Por que Pedro Diria isso Se és tu Senhor Se és tu Senhor Eu sou teu Discípulo E disseste-me Que eu teria O poder De pisar Sobre as Serpentes Disseste-me Senhor Que eu poderia Curar os Doentes Se és tu Eu sou teu Discípulo Dá-me a Graça De também Andar Sobre as Águas Alguém Poderia Ver Ousadia Ou até Soberba Na pessoa De Pedro Não Se és tu Senhor Compre a tua Promessa E faz-me Caminhar Essa Pedro aqui Está fazendo Uma profissão De fé Não é De dúvida É de Identificação Eu queria Que você Você é cristão Quem aqui é cristão Quem ama Jesus Cristo Quem acredita Em Jesus Cristo Então diga Senhor Se és tu Me ajude A andar Pelas Tempestades Se és tu Senhor Partilhe comigo Teu poder Entre aspas Se és tu Senhor Faz-me Vitorioso Como tu és Se és tu Senhor Eu proclamaria Vitória Junto E Jesus E Jesus Já te dá Resposta Vem Teve outro Diálogo Não Vem 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 participar Da minha vitória Vem participar Da minha glória Vem Que aquilo Que aquilo que eu prometi Eu cumpro Você tem A minha presença A minha ajuda Eu queria muito Que você Entendesse isso Por isso que eu falei Tanto hoje Em proclamar a vitória Proclamar a vitória Porque Pedro Viu E passados Dois Sustos E o último Ele falou Não O meu Senhor Está lá Eu também Consigo Dá-me Permissão Senhor Vem Pedro Pedro andou Não foi um passo Se alguém Estava lá Para contar Os passos Levante a mão Não sei porque Falar o primeiro passo Que deu um passo Ele andou E não foi tão Rápido Porque o próprio texto Garante Que conforme Pedro Foi sentindo O poder A força Dos ventos Ele começou Ficar Com medo Pode ter sido Uma fração Segundo Pode Mas não Necessariamente Pedro Perdeu O foco Pedro Perdeu O olhar Escuta O que eu estou Dizendo Enquanto Pedro Estava Senhor Se és Tu Olhando No olho De Jesus Parou Passou O primeiro Susto Não Viu Viu O vento Não Viu Mais A água A água Se tornou Menos Importante Para ele Aquele momento Ele esqueceu Do vento O foco Passa No fantasma O fantasma Se identifica É Jesus Então Todos Olhavam Para Jesus Deus O mar O vento Ficou Em segundo Plano Enquanto Pedro Ficou Olhando Para Jesus Senhor Se és Tu Manda Para mim Que eu Vou Jesus Olhando Para ele Diz Vem Pedro Pedro Enquanto Estava Olhando Para Jesus Focado Em Jesus Olhando Em Jesus O vento Não lhe Preocupava Nem o mar A partir De alguns Instantes Ele começou Perder O foco Do Senhor E começou Por isso Mateus É importante Começou A sentir De novo Os efeitos Do vento Começou A se preocupar De novo Com o mar Perdeu O foco De Jesus E começou A afundar O problema Nosso É esse O problema Meu E seu É que Enquanto Estamos Do Senhor Focados Com fé Coração Ardente Numa vida De oração Que você Está focado Em Deus Você vai Você é capaz De voar Você é capaz De ter asas Enormes E ir Para os Cumes Mais altos Você é capaz De levantar De uma cadeira Com dor E ir a serviço Você é capaz De fazer Coisas Impressionantes Na tua vida Que você Não faria Quando você Está focado No Senhor Aquele olhar Penetrante De Jesus Aquela Fé Dorosa No coração Você é capaz De derrubar Golias Porque você Vai ver Que Golias Não era Tão grande Assim Você é capaz De vencer Exércitos Você é capaz De combater O diabo Você na batalha Espiritual É vencedor Mas a partir Do momento Que você Por distração Por preocupação Por preocupação Você começa A perder O foco O teu olhar Começa A baixar E você Começa A valorizar De mais Os sentidos Você começa A valorizar De mais As circunstâncias E de novo Você começa A ter medo Volta Ao medo Voltou A ter medo Com Jesus Tinha perdido Voltou A ter medo Afundou Mas essa experiência Foi tão marcante Para Pedro E aqui eu poderia Continuar A minha humilhia Doas pistas A experiência De Pedro Foi forte Que afundando Ele podia Ter voltado Para o barco Não Sinal Que ele tinha Andado bastante Então Ele ficou Tempo Focado Mas a experiência Dele foi tanto Que ele não duvidou Do Senhor Movido Pelo medo Ele afundou Mas a experiência Valeu Salva-me Senhor E o Senhor Estendeu a mão Você entendeu Um outro olhar Para esse texto Você conseguiu entender O que o Evangelho Está nos ensinando E volta A pergunta Que não quer calar Teu olhar Está onde Teu olhar Está na Irisipela Teu olhar Está porque Tua perna É mais curta Que a outra Teu olhar Está na dor Nas costas Teu olhar Está na conta Para pagar Você vai ficar Você vai ficar olhando Minha filha Paciência Eu vou ficar olhando Eu olho para ela Ela não olha para mim Eu vou ficar olhando Você vai ficar olhando Pela Grande parte da vida Que já foi Continue olhando Você só vai afundar Só vai afundar Fica olhando Fica olhando Se vitimizando Fica olhando Para 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 a sua Realidade Nós não Fomos feitos Para isso Isso só Causa medo Medo Gera medo Medo Gera medo Você retroalimenta O medo O caboclo Já é um Froxo Fulano Já é um Froxo Fica assistindo A noite Filme de terror Porque é dormir Em paz Ah faça meu favor Vai cantar coquinho Você está alimentando O medo Você sabe Da sua fraqueza Você vai ficar encarando A sua fraqueza Não Eu sei O vento está bravo O mar está agitado Mas meu olhar Está em Deus Então em Deus Fica para trás Eu vou E se eu afundar Uma recaída Você vai estar mais perto De Deus Do que do barco Você vai estar mais perto Da solução Do que da derrota Você vai estar mais perto Da vitória Do que do fracasso Quem tem ouvidos Ouça Amém